O governador Silval Barbosa assinou nesta terça-feira, dia 3 de julho, o convênio para a construção da terceira etapa da reforma e ampliação do aeroporto Marechal Rondon. Mais um passo importante para a sequência de obras da Copa do Mundo. Agora finaliza com este convênio as etapas do que havia consignado de construção e ampliação do aeroporto. Então agora nós recebemos este convênio, onde entra ampliação do terminal, adequação do estacionamento, existe também adequação da área da aeronáutica que entra junto. Vai ficar um espaço muito amplo, tanto do terminal como externo também na frente do aeroporto. O presidente da Infraero também enalteceu a parceria com o governo de Mato Grosso para a reforma do aeroporto Marechal Rondon. O Estado vai se responsabilizar pela licitação das obras, já que o projeto básico já está pronto. E o Estado vai desonerando a Infraero, que a Infraero agora está realmente, vamos dizer, com todas as suas equipes voltadas para os aeroportos da Copa. Então essa parceria com o Estado vai nos agilizar o processo de contratação. A função da Infraero vai ser fiscalizar as obras e pagar todos os recursos necessários a essa obra.